Uh, vamos! Right on time Gostou? Bom, hein? Diga-me Gostou? 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 Everything because of the scout, it is what it is Nice I like the bundle overall Pretty good bundle I like the way, like, the animation when you do this Looks fire And when you do this, looks fire as well When you do this Like, overall the animation is pretty good So Are Powerless Fuck One More One One Two One One Two 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 Three This guy got absolutely popped Bro, another ace stolen, let's go Dude, that arena flash goes crazy Oh, that arena flash I like this flash so much In the eco round, arena flash goes hard Go, baby Uh, 40 damage 1 Eu tenho 40 para ganhar esse jogo. Eu tenho 40 para ganhar esse jogo. Meu K.O. é só me assistindo. Welcome to VALORANT. 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 Welcome to VALORANT. Welcome to VALORANT. Welcome to VALORANT. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E olha esse vídeo aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. See you guys at the next one. Peace out.